canal Fábio Mix CDs, cem por cento paraense DJ David Show, mixando as mais tocadas do planeta, pra você, pra você, dança Com dignidade fiz o meu papel, jogando, jovens milionários e os moleque empresário que veio da favela, sem adversário chega até a sei lá, então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto, que era o chapéu meu parceiro quietão Minha galera, os empolgados do black, bora Cleitinho Valentino Favelado, quem sabe viver, mas que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter, mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP, deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite, não vai mais se esquecer, mas sempre é pouco pra entender Pouco, pouco, pra entender Pouco, pouco, pra entender Pouco, pouco, pra entender Mas sempre é pouco pra entender Pra galera que veio pra curtir o show do Águia, joga tudo pro alto Vai começar o bagulho doido aqui no Águia Vai começar o bagulho doido aqui no Águia É DJ David Show, meu amor Três, dois, um Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar E a nossa galera da alça viária nos invadindo a perna, nem assim Camo, heavy party, minha gente, vamos lá Tira o chapéu, olha os moleque da baixada Toda a vida, a galera, fute, rense, minha irmã Aqui o brega rola, sofre, vai até o amanhecer A galera vai pensando, é diversão para a vaga A filha da Dugue Gomes, o Fernando, a Mayra E a vida, a galera, o meu coração Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar Dugue G Manos e primos Tá chegando o aniversário dos caras Safadona e Super Águia Lá no Espaço Light, véspera do Dia das Mãs Aí tu já viu que vai ser rock doido Baby, sum Sum, 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 sum E a galera vai dançando, vai curtindo o Super Águia E a galera vai dançando, vai curtindo o Super Águia Dale, DJ David Show Dale Maestro Leandrinho! Meu amigo Tio Nica, um dos melhores da região, jogador caro, tá aqui com a gente. Fala Tio Nica, meu mano! E eu vou te levar em uma tour de 12-inch. Os criticados do... Quem tá aqui também com a gente! Vamos começar aqui com o kick e o bass. Você gosta de bass? Você e eu, nós temos uma oportunidade. Você e eu, nós temos uma oportunidade. Esse é o basic foundation. Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a fazer isso. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Ai, Luquinha! E o meu coração... Te afasta da corda! Bateu forte por ti, ao teu lado agora. Olha o meu parceiro Anderson, diretamente de Viseu. Amor! E também com toda a galera dos moleque da bachada. Bora, Maninho! Mas o destino agora me faz viver sem ti. E o grande parceiro Giovanni. Quando foi embora, não sabia que... Ali ao ladinho, toda a galera... Olha o que sobrou da Guarani, meu grau. Mas ele não arreda o bem, não desiste jamais. Sando em mim. Bora, Ramírez! Minhas noites agora são frias sem ti. E tu vai bebendo, vai curtindo, vai doidando assim. Se foi... Fala, Fabrício! Se foi... E agora passou... Ele e o Daniel. ...se desesperar. Com os versos que escrevi... Para um dia te falar. Minha amiga Tati, a Mara Bandida. Já passa quando eu lendo. Alô, Shakira! A coisa que me anda... Ao lado. Voltar pra mim... Aonde... Eu tô no rock, amor! Se eu bebi... Não foi por causa de você... Posso jurar... Ai, amor! Se eu chorei, me deu vontade de chorar... Não vou pensando que ainda sofro por você... Bora e doida no rock, aqui é meu amor! Um, dois, três, vai! Grita meu rock! E doido! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar... Não se entregar... O Jarena do Limão em festa! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores... Aí veio você com todo o seu charme... Mas veio você... Me deixou em segredo... Me desarmou... Mas eu não sei... Olha aí, Bili Lima! DJ Joel! Adria Lima! Alô, bebê! Bebê! Salve! Vai! Vou escrever na rua... Pra todo mundo ver... Vem me prender... Pelo que vou fazer... Mas tudo bem... Se conquistar... Tudo bem, sabe por quê? Enquanto nós estiver com vocês... E vocês estiverem com nós... A gente não para de jeito nenhum! O que pensa que eu sou? Só me libera... Não insista... Pra viver o seu amor... Fala em doida, no águia! Foi bom te amar... Não consigo esquecer... Os beijos cês... Eita, Luquinha! Tá em noite de amor... Alguém traz um lenço pro Luquinha aqui, meu irmão! Você me deixou... De um jeito que não dá pra aguentar... E agora, bebê! Assim dá demais... Assim dá demais... Nunca pensei que pudesse existir... Um sentimento tão forte assim... E é por isso que eu te peço, amor... Não me deixe assim... Você nem pensou... Não me deu valor... Não quis nem escutar... Sabe que dá com a gente o meu parceiro... O nosso gás... É de Leandrinho! Olha o meu maninho, Adriano! Falou o que eu diga pra você... Só não vai lhe chamar... E a família Fute Resenha da Valandimar... Agora a Jona da Bolívia... Fiz de tudo por você... Minha vida te entreguei... Eu estou em tuas mãos... Meu amor... O amor será que foi em vão... Os humanos e primos... Os sonhos e planos... Planos do... Lucas Silva tá aqui com a gente... Que não vai... Hoje e sempre! Amor... Preciso ter você aqui comigo... Diz que não vai mais... Amor... Meu coração vai ser só teu... Pra sempre... Diz que não vai mais... Vai pegando aquele pacote de Skol... Vai bebendo e curtindo assim... De reacendi a chama aqui no meu corpo... Marecha dá-se a asa... E sozinho... Ele e o ferro toda comitiva... Bora Marecha! E passou... Vai! Ouvindo aquela música que fala... De amor que fala... Lucas Silva trouxe as primas... Pai que o Chiu... Arde a honra! Há poucas horas e os meses... Que não tenho mais você... Sabe que cada segundo... Fere o meu... Os mal falados do São José! Pra todos meus amigos... Contigo sonhei... Contigo sonhei... Amor! Pra ter seu amor... Eu vou arriscar... Voltar ao passar... E te buscar... O que é que você quer? Quero ter de novo... Teus beijos... Me aperto ao desejo... Sei que você sabe... Fingir que não sabe... Amor... Oh, oh... Você me conquistou, eu confesso... E a chama desse amor me querece... Tomou contato com o meu ser... Que eu me juro em cima e você... Pra gente deixar registrado... Na Arena do Limão... Você me conquistou, eu confesso... E a chama desse amor me querece... Tomou contato com o meu ser... Noite eu penso em você... Fico esperando a hora... Tira o chapéu também... Minha família... Fute resenha... Se eu não lembro... Segue com a gente... Custiu muito o trabalho do David... Lá no luxuoso tá matado... Tem CD ao vivo e tudo... Fute resenha... Eu não consigo mais me ver sem o seu amor... Eu procuro um motivo para te encontrar... E te dizer que eu te amo... Amor... Amor... Todo mundo sabe que eu sou louco por você... E o que eu sinto é tão forte... Não dá pra esconder... Te amo, te quero demais... Minha paz... Minha paz... Eu não consigo mais em pé... Mamãe de domingo... Tocou no celular... Uma tia... Havia uma mensagem que dizia... Segura, amor... Apesar dos nossos planos... De tudo que vivemos... Sinto muito mais de bom... Enquanto durou... Fora que meu parceiro anão... Mil graus tá aqui com a gente... E já já é fango e foguete com ele... Falei pro meu amigo... Ele não acreditou... Contei da nossa vida... Nossa história de amor... De tudo que vivemos... Que pena acabou... Só o amor e o vencedor... Amores que terem que matam a soca o coração... Galera da segunda pó... Galera da segunda pó... Galera da segunda pó... Para o Brasil... É o TBT... O TBT de hoje... É com sua foto... É o tempo que o nosso amor... Era o seu voto... E agora? Não dá pra acreditar... Que me amou... Que se doou bom... Injusta essa decisão... De me tirar... Do seu coração... Fala mulher... Não combina... Nós dois com solidão... Olha o bebê... Tá ali ó... Ele e a Águia... Já tá 50% confirmado... Amanhã no ar... Já mais ou mais... E eu te machuquei... Vem sem querer... Mas tudo que eu quero é você... Já quero só você... Um abração... Do muito carinho... Minha parceira Lília... Toda a família Arena do Limão... Voltamos aqui... Eu te machuquei... Toda a família... Eu quero só você... Calma, calma, calma... Calma, calma... Calma, calma... Bora aí doida... No superáguia... Eu vou brotar na treta novinha... Pega a visão... E botar mania... Eu chego a boladão... Menos de um minuto... Eu vou te... Olha o tio Boca... Tocar e fazer o Adelé... Eu vou brotar na treta novinha... Pega a visão... Bora tio Boca... Vai em Guazê... Eu chego a boladão... Menos de um minuto... Vou te levar ao céu... Vou te batubar... E fazer o Adelé... Os piti botam solto... 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 Vai pegando o clima Sal, 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 sal Sal, sal Já já não mil graus Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado Vira o lacinho, vira o lacinho Vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama Chama, chama, chama ele pra cá, chama ele Chama ele pra fazer o caqueado Chama ele pra fazer o caqueado Chama, 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 chama Isso, chama Chamou Ele veio E agora como a gente faz, vem, Vigê Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Super Mario Vem, viadinho, ensina essa dancinha Vem, viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Bora que já sa, bicho Só quem tem vizinho fofoqueiro dá um grito Quem tem amigo viado dá um gritão também Agora quem tem amigo e amiga cachaceiro dá um grito Bora em doida Tava tranquila em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Foi preto, posso te ver? Calma, amor Calma, amor Bebeção Antes de eu te empurrar, vou dar linguagem Bora, Tio Dica Tá aqui comigo, tá dando um picado Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Ah não, mil grau Ela me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu lido Ela, ela, ela é do tipo que acaba Uma família baixa e costa dela Fute resenha Eu caí no corpo dela E me vigi Alô, meu parceiro A filha da Nug Galera dos mal-falados Também tá todo mundo ali Tem que respeitar Tem uma história ali Ao lado do David com o Vitor Ela é quem te pega Os invasores do rock Hoje sempre tem representado Meu parceiro Daniel Meu parceiro Fabrício E os criticados É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Eripa Debaixo da umbré Ela vai seizarra na minha pica Debaixo da umbré Ela vai seizarra na minha pica Debaixo da umbré Ela vai seizarra na minha pica Olha o empresário, senhora Vila Sorraimundo Da Guiguaixense Esse é considerar Ela tem nada, não usa lança Só usa meu bambu Ela tem nada, não usa lança Só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piru Só quer liberar a você Na live show Ele nunca abandonou E no Super Águia Jamais se abandonará De sacada Deixa o seu eterno Cabeça dos bambu Pode, pode, pode 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 Tec no machine Olha meu marinho Anderson de Viseu E a galera da machada Boa vinha Tu sabe Boa vinha Tu sabe Desce Que cabu Não calcanhar Boa vinha Tu sabe Desce Que cabu Não calcanhar E aí Maria Jandaceasa Só os caras doidos Joga a mão e bale sal 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 Só os caras doidos Joga a mão e bale sal 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 Aquecimento Tem fim de show Toca essa A galera Joga a mãozinha Pra cima A galera Joga 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 E grita Sim Ei Oh Meu parceiro Quentão Dos criticados Dos juventos Desempolgados Fala Joga 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 E aí Na tua banca Tem aquele cara Tem Aquele cara Que representa No caqueado Ele tá aí Tá Ele já tá aí Contigo Vai começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado O DJ que tá tocado Ninguém vai ficar parado Vai começar o caqueado Ninguém vai ficar parado Vai começar o caqueado Começar o caqueado Caqueado No jingado Caqueado No jingado Jingado No caqueado David Ai 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 O vagulho é o crime O vagulho é o dia Pergunta pro bandido Se eles querem outra vida Quem fica parado Vai levar um Tá ligado Quem fica parado Vai levar um Tá ligado O David que vai tocando, pra ninguém ficar parado O maestro tá tocando, pra ninguém ficar parado Henrique dos Colas, Gênio e Arlen Juntamente com o Raílson e toda a galera do Guarani O Anderson de Viseu e a galera da Baixaba Vai, vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele conversar, deixa ele endoidar Aqui no Superágua é picado assim parar Deixa ele fazer o caqueado, se... Até de manhã! É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a de rock, desde a virado Desde a bebendo e fazendo caqueado Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não Ele vai pra cima, o rock não para não Só que o momento, esse é teu momento Esse é teu momento Eita, tem rei, bicho O rumbinho vai descendo O rumbinho vai subindo O rumbinho vai descendo, vai descendo Já, já, todo mundo, hein? Sobe em cima do palco Sobe em cima do palco No passinho, no passinho, no passinho Eu vejo que vai se garantir amanhecido No super área Esse Bielber Pra gente postar aquele story É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido do amanhecido O águia O pássaro mais belo do mundo Agora, com os DJs mais contagiantes do Pará DJ David Show DJ Vitor Lima É agora, meu águia Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Fogão Esse aí acertou Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso Já, já tem muito show pra família Dançar no dedo O brinde é o nosso amor E agora? Felicidade é tudo A gente vai dançar Carra de liga, patroa Toca, maestro! Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida Se você não vai Um empresário Ceará O rei do peixe O rei do gelo Da cerveja E tudo mais Lá na vila São Raimundo Bora dançar agora um pouquinho Assim na manhã Namorado com o maestro David J Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Alô, Gasson Sempre faleceu Provedeci uma dama E pro Lucas Silva Pra dançar essa Sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Olha pra ela Olha pra ela Amor Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Bora dançar agora no ar Eu te amo tanto Cinco da manhã Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa A música O empresário O empresário Ceará Da iguagê Chorei, chorei Saudade da minha Morena Chorei Peço mais uma dose Pros cachaceiro E hoje, amor Hoje eu queria ser Seu estrelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Pega ela pra dançar Agora, Fernanda Queria ser seu motorista De aplicativos Eu tô no rock Eu tô no rock, amor E te deixaram a mão Bora dançar Guerra de Ida C, D, V, G Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Todos criticados Queria ser Todo mundo aqui com a gente Vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Que é o Suluca e Silva Dá valor Seu namorado, moça Os ritmos Genuinamente paraenses É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas, avôs E me ligar Falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher Estravou o celular Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter Puxa a Shakira pra dançar Que ela já tá daquele jeito Uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Meu maninho cabeça Sempre será lembrado Nunca Os mal falados do São José Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Os invasores do rock Se eu tivesse que ter E ela Uma seria você E a outra uma filha sua Dança Dança, filha aqui no Águia Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Dá-lhe uma bicada, meu Águia Alô, Ramílio Meu amigão Zeca, tá aí com a gente Meio do sul do Brasil pra matar a saudade Não poderia ser em outro lugar Bora, Zeca Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Meu bandido bebê Ele é a Adria, a Adria Lima Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar não Vai ser um gostoso Baby de show Toca E você dança Sente só Pega o meu maninho Piu 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 Já tá aqui comigo Maravilha Piu Piu DJ Ivan Macedo No placent who ever she saw him Carried away by a moon-lige shadow He passed on O mascero Piu Piu O ladinho, seu grande amor Toda a galera Ran by a moon-lige shadow Star aqui com a gente Lost in a middle of on Saturday night Far away on the other side He was caught in the middle of a desperate fight And she couldn't find how to push through Then the trees that whispered in the evening Carried away by a moonlight shadow Seen a song of sorrow and grieving Carried away by a moonlight shadow All she saw was to see the wet other one Far away on the other side He was shot six times by a man on the run And she couldn't find how to push through And she couldn't find how to push through Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Of course, let's go, let's go Got you, let's go, let's go For a family Fernando, sempre o eterno cabeça Alô, Binho, prepara tudo, bora, Gabriel Bora que já já tem show pra família É o da night na moral Para a foot resina Dança na batida, vai girando assim, assim Olha só, David, dia 5 de maio, aniversário do Preto 60 anos Agora que a nossa produção já preparando todo mundo no show I never knew the mess could end Thinking about you now, now And it's hard to find your way I never want to let you go You got onto me Oh, can't you see You got onto me Depois de tudo que me fez Agora você vem Falar do nosso amor Eu sei Chorei Quando me fez Sofrer demais Doeu demais Nada mudou E é galera lá do 27 Já aqui com a gente Eu vou negar o que eu senti Quando as lágrimas dos olhos Rolaram sobre mim Foi tanta dor E agora amor Eu deixo o tempo apagar Tudo que você me fez Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Me deixe só Depois de tudo que me fez Agora você vem Prepara tudo que já já deixou Eu sei Já que eu tenho Eu deixo o tempo apagar E agora eu deixo a chuva Mal Eu deixo de tudo que me fez Que eu ainda não gostei Como eu quiser Eu deixo de tudo que eu já ti Quando eu gostei Eu deixo de tudo que eu deixo Eu deixo de tudo que me fez Eu deixo a chuva Qualquer Eu deixo de tudo que eu deixo Eu deixo de tudo que eu deixo Eu sou, eu sou de porra, 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 eu sou de porra. E aí, diga de FDPL, deve ser ticeiro Galera da Alçambiara invadindo Vou brotar na treta novinha, pega a visão Aqui no Super Águia, senti a pressão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão Puta mania, a milha, a milharina do limão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Alô, Tati, eu não esqueci de ti, hein Olha só, menino, só preparando pro show daqui a pouquinho, meu irmão Bota a pressão, bota a piseira E aí, galera do São José, como é que tá? Tá aqui, ó Ela tá soltinha, brotando a quebrada Balando a rava, essa mina é sensação E com os criticados, quilômetro 20, para Vim e evento do lado da casa deles E aí, eles gostam de tá aqui no ar E aí, eles tão aqui, ó Vem com as amiguinha, fica aí na para E dança para, deixa eu louco de tesão A liga áudio Eu tô amiguinha, jogando em energia É som, bota a proo Galô, David Jay Ela tá soltinha, avininha, 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 avininho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho